E aí 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 Pode ir pode Eu puxei ar aqui pra falar E eu acabei de soltar então vou ter que puxar de novo É cara Beleza Beleza pessoal Vamos voltar aqui com a nova Nova era do canal Do Capcom onde ele vai voltar com tudo Com os vídeos e pra começar com essa série Nova que a gente inventou depois de dias E de discussão no Skype Pensando A gente inventou agora tá ligado Vai No que a gente ia pensar E a gente pensou nessa série É que vai ser Como é que é a série? Jogos do Playdure? É a pegadinha do Playdure cara Ele vai pegar um jogo aleatório aí que eu não conheço E vai Me fuder cara Ele vai dar um jeito de me fuder cara Ele consegue Vamos lá É basicamente um jogo filha da puta e tal E esse é o primeiro jogo que ele vai jogar aí É o Catmary Ele diz Ele insiste que não é de terror Mas eu tô achando que vou levar cagaço cara X3 Relaxa, relaxa Como é que anda? Vai jogando aí de boa Como é que anda? Ah tá CZ anda com o básico do... Sem mais da vez Ô Feio, não vai me dar susto né? Tu promete? Não, relaxa A não ser que você seja uma bicha e se assusta com uma tartaruga Pô, eu sou uma bicha e me assusta com uma tartaruga cara Caralho, eu tô no vídeo mano Ah, falei Aí você... Ô João, tu é cuzão né cara? Que pariu hein É... 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 Ele tentou fazer um segundo Minecraft aí pra nós Mas só que acabou dando... Erro É... Ô porra Vai tomar no cu! Morri de novo cara Calma, relaxa O jogo é... O jogo é gente boa Você vai jogando de boa só Eu posso pisar na... Ah tá, posso Pode, pode ser Essa é a fase clássica do Mario Eu vou ler piadas de jogos Que Lani adora Desde que você não precise usar teu teclado pra isso Pode ler cara Léo, qual parte que você tá? Não, eu não vou usar o teclado Eu tô na... Eu tô na parte que... Pera aí Ah, ganhou uma vida Ah! Isso não é uma vida Que pisada cara, o bagulho caiu de cima Não... Tente não se irritar com o jogo, tá? Ah, tá Morri de novo já cara Quatro vezes já Menos um O que você tem que fazer é não se irritar Porque... O ódio vai tomar conta da sua pessoa Que não é uma coisa boa Ah tá, eu bato no bagulho e cai uma... Filha da puta cara Que porra Menos dois já cara Ó, é a fase clássica do Mario né Puta que... Tá cara, foda-se as bagulhinhas Vou... Vou diretão agora e pão no cu todo mundo Não vou dar moral pra bicho Morri Mano tá fácil essa vida de... Cat Mario cara Léo... Ai... Pra te distrair e você não ficar tão conectado no jogo Eu vou falar uns... Perguntar aqui uns negócios Perguntar aqui... O que você achou da Xbox bom né? Eu não vi muita coisa cara Mas... Ah! Caiu de novo essa porra Eu tô sentindo que quando chegar a menos 10 vai aparecer o demônio ali berrando, tá ligado? O cara insiste que é de terror O cara insiste É, meio homossexual o jogo né? Ó, relaxa, vai jogando de boa Você tem que zerar o jogo Ah é? Sério? Oi? Achamos... O negão do olho azul Ah é? É... No Dead Island Mantenha ele longe por favor Cara... Você já chegou no primeiro checkpoint? Cheguei, cheguei cara Ai puta que pariu essa porra cai velho Eu tô aqui embaixo ainda? Ah você... Ah eu sei onde você tá... Eu não tô vendo ele jogar gente, então eu sei onde ele tá Morri de novo Caralho feio, isso aqui não é de deus não Ó, relaxa, fica de boa Deixa... 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 deixa fluir Aham Você não pode se irritar Aham Tá fácil Puta... ai 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 Não cai ó Que bug Ah Filhos da puta Ufa, muito seco agora cara Tenta... tenta fechar o jogo com menos 50 Menos 50? É... Só isso? Se você... se você conseguir zerar o jogo acima de menos 50 Você ganha um prêmio Se você zerar o jogo com mais do que isso Você vai ter que... fazer alguma coisa Cara, já tô em menos 12, desculpa né? Mano, caralho velho, essa foto é épica Nossa... Qual? Tá um negócio assim... É... um comentário no Facebook Ó, só vou voltar pra casa depois de pegar 3 minutos Aí vai ficar uma multidão escrito Volta Léo, cadê Leonardo, cadê Melzinho? Ah... 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 Me prenderam, Playjoa? Ah... 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 que pisada Tem que se jogar né? Ah... Oh cara, bando de cuzão velho Menos 14 essa porra também Você já chegou na primeira bandeirinha né? Oi? Já chegou na primeira bandeira né? Na primeira sim né cara Opa... Tá melhorando pro meu lado aqui, maluco Vai lá, vai lá então Conforme você vai indo o jogo vai melhorando A única certeza desse jogo é que ele piora Puta que pariu velho Esse jogo não é de deus cara Satanás... Ah não velho Porra, começa de checkpoint Vai se foder Foi desde o começo Cara, chegando menos... 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 40 eu paro Puta, me fodi Tchau Tchau, pula, morre Ô, caralho Ah, morre diabo? É, não morre essa porra Tá bem se você pisar em cima dos monstrinhos Ou eles morrem né? Sabia cara Mas eles sempre pisam em cima de mim Ai, cara Ai, cara Conseguiu passar de fase Não Caralho Ah, agora é aquela parte feia da puta Que vem os bichinhos da nuvem Aaaaah, não vi a nuvem cara A nuvem é viva Não vem parada no fundo viva O pau não cozisse isso Ah, não funciona Eu tô tentando jogar aqui Eu tô morrendo Ah, caralho Eu tô indo Deixa eu ver Menos 14 Tô menos 19, desculpa aí Não, acho que eu sou pior que você ainda Não pode, cara Não é possível Não é possível Léo Oi Nada Você tá em qual parte, Léo? Na parte tem uma nuvem filha da puta Agora vai cair um... Mas como é que eu passo essa parte? Não dá, não dá Vai tomar no cu Não dá, cara Cai os bagulho Ah, vai se fugir Olha só, eu vou mostrar pra quem tá vendo o vídeo Olha só Na hora que cai os bichinhos Nossa Caralho Eu sobrevi Eu entrei dentro do chão Aaaaah Como é que entra no chão? Não sei O bicho cai em cima de mim Eu entrei dentro do chão Não dá Não dá Olha, entrei dentro do chão Aí você sai agora, não é? Que bug, velho É então É no memo também Ah, passei Ah, eu passei Ah, não passei não Passei, passei 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 no menos 21, isso é bom? Ah não, eu morri, cara Ah, velho Desista essa buceta Ah, cara, eu vou, eu vou Desista, cara Ganhasse esse episódio Me rende